Vai travar a favela! E aí, DJ Blakes? Lança as pura porra, só mandaram o original A cara da sua mutação vai começar, hein? É, 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 é! E aí, DJ Blakes? E seus três macetes pra estourar uma bucetinha No primeiro eu vou lamber, no segundo eu vou dedar Terceiro macetinho, novinha, vou empurrar Sem entrar no rodo, daqui você não sai Ah vai, ah vai, vai me dar buceta Toma, toma catucada, vai tomando catucada Piranha safada, vai tomando catuca, 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 catuca Aniversário do Blacks, vou te passar um lembrete Com o Megatron toca nessa urra, nelas de cacete Na lei dos três macetes, na lei dos três macetes Vai sentar, rebolar, por cima do DJ Blacks A lei dos três macetes, a lei dos três macetes Vai sentar, rebolar, por cima do DJ Blacks A lei dos três macetes, a lei dos três macetes Vai sentar, rebolar, quicar, por cima do DJ Blacks A cara da sua mutação vai começar, hein? Nossa escura, pô, essa modelo original Ah 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 Amém.